A CIDADE NO BRASIL Uma ferrovia que vai ligar a mina em Caetité até o Porto Sul em Léo e trazer mais de 10 bilhões de reais de investimento nesse sistema que mina ferrovia à porta. São milhares de empregos que estão sendo gerados e a ferrovia vai prosseguir até o sertão da Bahia, trazendo prosperidade. É isso que a infraestrutura faz quando chega, traz prosperidade, modifica a vida das pessoas, traz esperança. O governo Bolsonaro está interiorizando a logística e transformando a Bahia e o Brasil. Legenda Adriana Zanotto